Você que trabalha com manutenção, tem coisa pior que uma quebra inesperada no maquinário da sua indústria? Quem sofre sabe! Seu time de manutenção precisa ter total visibilidade dos maquinários para garantir o bom funcionamento da linha de produção, para adriblar as falhas inesperadas nas suas máquinas e gerenciar sua manutenção de forma preditiva. Conte com a Traction. Com a tecnologia mais avançada do mercado, você reduz custos imprevistos, otimiza sua manutenção e previne automaticamente os problemas do seu equipamento. Isso mesmo, quando alguma falha for detectada, você é avisado em tempo real no e-mail ou WhatsApp. Aqui é jogo rápido. O sensor Traction é instalado em poucos minutos e mede com precisão, temperatura, vibração, orímetro e consumo de energia. Acesse agora! Com a Traction, suas máquinas estão seguras!